Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do mês de julho foram divulgados nesta sexta-feira. De acordo com o Ministério do Trabalho, no mês passado, 1 milhão e 397 mil pessoas foram admitidas e 1 milhão e meio foram desligadas dos postos de trabalho. A agropecuária foi um dos destaques, gerou quase 25 mil novas vagas. O setor continuou gerando empregos pelo quarto mês seguido e teve um crescimento de 1,5%.